A loucura em Chico vai aumentando. Não lhe bastam mais o álcool, as drogas e o sexo. Ele toma gosto pela violência. Como sempre num bar, o agora vendedor de revistas e uma das maiores editoras do país conhece Rosimeiro. Acho que a gente já bebeu demais essa noite. O que você tá pensando? Tô pensando que a gente podia sair daqui e se divertir juntos. Tô combinando com a Toninha aqui, a gente vai lá pro Hotel Carnot. A gente tá esperando o quê? É pagar a conta e partir? É, então... A conta, amigão. O grupo vai para um hotel de 10 reais a preço de hoje. Chico tem muita... Enquanto Nathanael se diverte com Antoninha em um dos quartos do hotel, Chico e Rosimeire fazem o que ele mais gosta e o que ela ganha para fazer. Grávida de três meses, ela se empenha para cumprir o que negociou no bar. Chico, sai de cima, Chico. Isso tá muito pesado, esqueceu que eu tô grávida? Chico. Ao saber da gravidez da mulher, Chico fica irritado. Chico, sai de cima. Amém. Chico! 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 Para com isso! Chico! Para com isso! Chico! 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 Ch Vamos lá. Vamos lá. Rocha, faz um século que você está nesse quarto. Na porta do quarto, o amigo Nathanael está impaciente com a demora de Chico. Chico, acorda, Chico. Vamos embora, Chico, vamos? Estou indo. Em cinco minutos eu estou pronto. Me espera lá fora do hotel. Chico. Chico, me ajuda. Chico, estou morrendo. Chico. Chico. Chico, pelo amor de Deus, me leva a você para Chico. Por favor. Por favor. Pelo amor de Deus, me ajuda, Chico. Por favor. Enquanto Rosimeire agoniza, Chico só pensa numa coisa. Limpar o sangue da camisa. Grávida. A mulher pode morrer a qualquer instante. Chico não dá a menor atenção. Não adianta falar em nome de Deus. Não adianta falar em nome de Deus. Ele não existe. Quietinho. Você vai ter o que merece. Por favor. Por sorte, um empregado do hotel entra no quarto. Um golpe de extrema sorte e uma cirurgia salvam Rosimeire da morte e de um aborto. Atendida na Santa Casa, Rosimeire denuncia a Chico à polícia. Ele, que já havia matado e indiciado por lesão corporal. Na época, a pena máxima para esse crime era de um ano. Mas a justiça continua solta. Prontinho para matar. De fato, logo que ele foi...